Fala aí rapaz... Fala aí galera, meu nome é Arthur, eu tenho 32 anos, eu faço parte do time de relacionamento com o cliente da Estônia e eu tô na empresa há um ano e quatro meses. Eu entrei na empresa pro atendimento via chat, era um relacionamento, um canal escrito, algo que eu nunca tinha feito antes. Por isso eu tava muito fora da minha zona de conforto, isso me deixou um pouco assustado no início. Só que um dos pilares da empresa, um dos pontos mais fortes da cultura da empresa é o trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe me fez me sentir seguro, me fez me sentir bem pra desempenhar tudo que eu podia, que eu sabia e que eu precisava aprender. Cuidar de pessoas é algo que é tão importante a todo momento que faz com que a gente se sinta parte única da empresa. Eu consigo olhar pra cada pessoa do meu lado e ver as coisas que elas precisam. A transparência, o carinho, a parceria de cada pessoa que tá com a gente é super importante pra que a gente consiga desenvolver as nossas tarefas do dia a dia com mais vontade, com mais amor. Acho que isso é muito importante porque é algo que eu prego pros meus filhos. Então, quando a gente quer pros nossos filhos, é algo que a gente quer de verdade. Tudo isso emana uma energia muito boa pro nosso cliente. Quando a gente se sente assim no dia a dia, a gente consegue fazer com que o cliente sinta que a gente tá ali de verdade. Ter empatia escutativa é super importante pra que o cliente se sinta abraçado de verdade e que ele entenda que a gente tá aqui não só pra atender uma solicitação, mas sim pra gente resolver um problema que também é nosso. Porque ele não é um cliente, ele é a nossa razão. Ele é aquilo que move o nosso dia a dia. Então ele precisa se sentir assim. E isso não tá falando por causa de um pilar de cultura da empresa ou algo parecido. Isso é empatia. Isso é amor ao próximo. Isso é mais do que qualquer tipo de política. Isso é o que o ser humano precisa ser. Quando a gente entende isso, lidar com o cliente deixa de ser algo trivial do dia a dia, mas passa a ser algo importante pro crescimento da gente a cada dia.